... fazendo o seu momento de fé pra pensar os caminhos e quem sabe levar a vitória. É um jogo muito difícil, né? Mas é o futebol, né? Tudo pode acontecer. Subiu a Mecasa junto com ela, a emoção. Vem aí o Brisa, taca na primeira, se esticatando ali o Ney. O embalo da torcida, balança, diagonal longa, cai a primeira bola, sente o clima, procedeu. Sente o clima, você aí de casa. A Arena vai à loucura com esse primeiro ponto do Ney. Tá lá no fundo, você viu a vibração da galera. Um a zero, Ney, Biel. E o saque aí em cima do Brisa. O Adri levanta, vem o Brisa, pinga pra trás, chega bem ali o Biel. Nem levanta, vem Biel, liga a volteira, se estica também ali o Brisa pra fazer a defesa. Olha o saque do outro! Tem toque na rede do Biel, tem toque na rede do Biel. Aponta e marca precisamente ali em cima do lance. Léo Nunes, veja aí, ó. Acabou tocando o calcanhar, né? Acabou tocando o calcanhar. Teria feito o bloqueio se não tivesse cometido a infração do toque na rede. Vamos ver o que apronta aí o Ney. Passa no vazio, a bola vai de graça. Aí o cavalo doido, balança o pescoço, a marcação tá embaixo. Bola sobe de novo, vem o Ney, acha bem o espaço vazio, né? Acha bem lá o espaço vazio pra jogar na Mikasa e deixar 2-1, 2-1 ao placar do jogo. É, Vitor, e a torcida a todo tempo incendiando muito esse jogo. Os meninos que são, digamos, da região, né? Ney e Biel, bem queridos por aqui. A galera incendiando esse jogo, promete muita adrenalina até o final. Não tem vida fácil no tafe, né? Não tem vida fácil no tafe. Então você aperte o cinto que a montanha russa da emoção já foi disparada. Tem Mikasa lá pra cima do supersônico. Aí o cavalo doido, boa levantada. Parece que tá espetada, parceiro. Mas não, porque o Sharkboy vai lá em cima e derruba a Mikasa tudo igual. E o interessante, né? Porque o apelido é Sharkboy, né? Pela estrutura de sharks. Mas na minha opinião, o que mais se destaca, o que mais chama a minha atenção é a segunda bola desses meninos, Vitor. A todo tempo eles vão de peito, consertando o passe, botando lá dentro. Dando, então, condição de dar de shark e ataque. E a preparação da parada, né, irmão? Absurda a estrutura física desses meninos. A todo tempo de peito, botando a bola lá dentro. Pode olhar, ó. Agora foi de ximpa porque não tinha como também, né? Passou de graça, contra-golpe. Vem Biel. Aí no lobby, Driza, Sistica, Sandrei, Salva. Bota aquela graxa, bota aquele tempero pra tentar ganhar da marcação. Outro foco aqui na rede. Mesmo se não tivesse, o Tubarão já passeia nas areias de Teresina. Veja lá. A bola sempre, na maioria das vezes, vai favorecer aquele que... A bola onde tá, mas é ela do lado, né? Então agora ela tava mais pro Sharkboy do que pro Ney Biel. Então ela favoreceu os meninos de preto. Três, dois. Assume a liderança aí, Brisa e Sandrei. Saquendo o Ney. Biel, boa levantada. Vem o Ney. Tubarão voador pra fora. Tubarão voador pra fora. Primeira virada de quadra. Sai na frente, cavalo doido. E o pisa. É, e não tem como, Vitor. Pra ganhar dos líderes, não pode ter falha, né? Como essa, por exemplo. Esse... Essa estrutura de placar já configurando uma... Uma parcial ali positiva pra Brisa e Sandrei. São dois pontos de diferença. Portanto, pra ganhar dos líderes, tem que fazer uma partida impecável pra isso acontecer. Volta a subir a Mikasa de novo lá em cima do Ney. Aí o Biel, boa levantada. Ney, vem na rede. Tenta o lobby. Eu acho que é pra fora, né? Eu achei que é pra fora, mas o Sandrei quis tentar conferir. Ficou na dúvida nessa do meio do caminho. A bola belisca, o seu pé vai pra fora. Ponto Ney e Biel. Viu de novo, né? Você viu de novo. Mandar um abraço especial. Alô. Alô, Cris! Alô, futebol aí da ABB Belo Horizonte, hein? Tamo junto, hein? Coisa linda demais. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu carinho. Aí o Sandrei fez a levantada. Não tem parede que segure o tubarão voador de brisa. Não tem mureta, né? Que pare. Esse chaque ataque violento. Veja de novo. Tentou subir o bloqueio ali. O Biel passou no vazio. A Mikasa passou como um tiro ali pela rede. Sem chance alguma de defesa. Ligado com a gente também. Vina! Alô, cabeça de Kina. Tamo junto! Muita qualidade no ataque o Vina, né? Nem mesmo... Não dá pra marcar o ataque dele. Porque nem mesmo ele sabe onde vai atacar. Tá certo, né? Tá certo. Essa não volta mais. E outra coisa. Ô, Vina, me coloca naquele grupo lá, cara. Tô doido pra acompanhar. Aquele grupo grandão do WhatsApp. Me bota lá, cara. 8.932 pessoas. A capacidade máxima do WhatsApp, ele bota lá. E aí, não tendo mais condição, a gente vai pro Telegram. O importante é não sair do grupo, hein, Vina? Tem fila de espera, viu? Vem de novo o Chaque Boy. Não tem pra onde correr. É pedrada pro lado, é pedrada pro outro. E toma peitada também, cara. É a comemoração típica aí deles. Com sangue nos olhos. Vem pra cima, fez bater biela ali, né? Bateu duas carretas do lado de lá. Vai abrindo uma boa vantagem no início dessa partida. 7-3, Brisa e Sandrei. Opa! Aí não, cara. É o que eu te falei, Vitor. Não dá. Agora já é uma vantagem considerável. Errando dessa maneira, complica muito superar aí os líderes do ranking, né? Brisa e Sandrei. E aí, pedido de tempo, obviamente, pra estruturar. Mas muito pra quebrar também essa sequência de pontos que veio fazendo o Brisa e o Sandrei. É, rapaz. A galera da Arena Aras. Lá em contagem, né? Aliás, já é contagem, não é BH. Alô, cabide! Alô, galera da Arena Aras. Tamo junto, hein? Misturado, viu? Era a segunda-feira aqui, o Fernando Alves Vitão. Manda um salvo pra galera do futebol, hein? Em Aramina, São Paulo. Colvati. Tamo junto, viu? Valeu demais aí o carinho de todos vocês. Valeu demais. Na parceria do Caio Medina, junto com a gente. Vinícius Fortes também ligado. É o Vina, né? É o Vinícius Fortes. É o Vina. Olha, falou, rapaz, que aquele grupo lá, quem entrar hoje, os dois e trinta que saem. Se é que vai sair, porque a pena de espera é gigante, viu? Emitei a H084. Tamo junto, viu, meu parceiro? Tamo junto. Que é Persson Ribeiro. Chave em Amento, ajudou o Brisa e o Sandrei. Obrigado, não. O que é isso, cara? Não tem jogo fácil no TAF, não, filho. Não tem jogo fácil, né? Já já a gente dá aquela atualizada na tabela pra galera de casa que o pedido de tempo já põe uma hora. Outro reserva na areia, a gente tá falando aí, o Vini e o Belo, né? Estão na quadra. Estão aqui no camarote curtindo o TAF 39. Acelerada do Ney. Está da pista nessa, não volta. Vai valer o pedido de tempo. Acertou um tirambaço ali pra cima do Sandrei, que saiu bem da vida com ele mesmo, né? Ele foi andar, quando eu vi, eu já tinha um míssil amarelo à sua frente. Passando a milhão. Olha o placar dobrado, 4-8. Quem perder nessa partida vai pra repescagem. Ainda estamos na chave dos vencedores. Vem bola pra cima do Brisa. Sandrei, boa levantada. Brisa, pinga de charco. Chega bem ali o Puguel. Nem fez a levantada. Tubarão voador, como diz o Rezenha. Toma do próprio Veneno. Ele vai em volta, cara. E a galera de pé, Maurício Carvalho. Na arquibancada, a galera de pé pra assistir essa partida. Cara, e o momento de arena mais cheia, né, cara? A galera toda de pé. Em pé cabe mais gente, né, Toma? E o camarote também ali, convidados, atletas, né? Esse jogo pegando fogo. E a promessa agora, só jogos melhores, né? Da chave dos vencedores. Acaba a primeira rodada um pouco mais fria. E agora o bicho começa a pegar. E nossa transmissão, cara, todo o tempo a galera acompanhando. Um abraço pro Dedé. De São João, cara. Lá em São João, cara, tem dono, tá? Alô, Gabriel Santiago, professor. Muito diferenciado, acima da média. Meu grande amigo, professor de muita qualidade. Comandando o futebol e por lá. Tamo junto, Santi. Boa, galera também da Arena Vibra lá na torcida pelo Vitor Real e Vitinho, é. Ah, não tem Vitor Simões. Rio das Ostras. Coisa linda, hein? Coisa linda. E a galera Vibra é ponto de Ney e Biel. Você vai vendo de novo no replay, né? Vai achando bem. Aí a paralela nas costas do Sandrei. Já não é a primeira vez que o Ney acerta e tira bom proveito desse lance, né? Aí de novo, me casa sempre em cima do Brisa. Aí o Sandrei. Bola levantada. Brisa pra baixo. Boa. Defesa do Ney que vem na rede. Balança o Chocalho. Tem defesa. Subiu o Brisa. Pisa. Bateu na defesa. Acelerada. Toma essa castigada aí, cara. Toma essa covardinha. Biel, você é um covarde, cara. Não é o Liminha, não. Mas agitou a galera, Maurício Carvalho. O Liminha acabou ficando fora dessa etapa. Alô, Chapéu. Cadê você? É, rapaz. Ele foi ali regindo a torcida após essa covardia do Biel pra encostar no marcador, né? Pra tirar a diferença. 7 e 9. Vem de novo o Ney. Aqui no Brisa. Lá no fundo de quadra. A força iria voltar com velocidade pra tentar encansar, mas ele é sinistro, ele é o supersônico. A galera na arena pede rede aí do Brisa, hein, Maurício Carvalho? É, e muito atento no lance. O Léo de Tramandaí, o Léo Nunes, né? E explicando pra galera de casa, né? São dois árbitros ali, o 1 e o 2. O 1 é o principal. O 1 é o principal, que tá lá em cima do palanque, lá em cima, né? Ele que é o Léo agora, ele cuida do bordo superior. Que é a parte de cima da rede. E o auxiliar, que é o Léo, que tá ali embaixo do chão. Ele cuida do bordo inferior da rede. E a gente põe no replay que não bateu, né? Não bateu na rede. Quando vem pro Shark Attack na sequência, aí o Biel alaçandrei, né? Pra chegar ao 8.10. Chegar ao 8.10. É, o bigode futebol e covardia manda um alô aí pra galera do CT. Bigode futebol e... Salvador Bahia. Estarei em Salvador no final de outubro, narrando o campeonato baiano, hein? Espero toda essa galera presente lá, dando aquela moral. Vai voltar a subir a Mikasa ali através dos pés do Biel. O alvo dele é o Brisa. Aí o Sandrinho, boa levantada. Brisa, pinga pra trás. Biel chega na cobertura defensiva. Já vai subir na rede. Tempo tirada mágica. Faz ali sinistro. O Brisa deu um Shark Attack. Toma, acelerada. Maurício Carvalho. O Biel abriu a temporada de covardia, cara. Pois é, a galera vibrando muito. Ele bem na marcação. Olha só, de segunda acelerando. O Brisa que veio pra atacar, ele surpreendeu. Biel que é grandão, né? Tá bem fisicamente. Tá voando. Tudo igual agora na arena. Não, 9.10. 9.10, né? 9.10. Vai, tirou uma diferença boa ali, né? Tirou uma diferença boa. Brisa! Pra baixo. Certeiro e fatal. É, rapaz. A galera segue aqui firme e forte no chat pedindo alô, pedindo mensagem. Vamos nessa, né? Uma pessoa que pediu aqui, covardia, manda o alô, né? Manda o alô, mas não botou pra onde. Chave dos perdedores será transmitido? Ainda não, tá, Miguel? Sim que a fune lá aqui é dos vencedores. Mas dentro da nossa transmissão a gente vai passar tudo no detalhe pra você. Não perder nada, né? A gente vai botar a tabela no ar, vai passar todas as informações dos jogos. Pra você acompanhar tudinho aqui no TAP 39. Aí o Ney vai castigando também no Shark Attack muito bem aí. Mais uma do Ney, né? Mais uma. 10-11. SP Life, Leme, Rio de Janeiro. Tamo junto, muito obrigado. Alô, Luana. Aquele abraço, viu? Aquele abraço. Barra dos Carvalhos. Alô, Patrick Meirelles. Tamo junto. Obrigado demais aí pela audiência de vocês e principalmente pelo carinho. Vem de novo o Ney. Jogo é bom. Não dá pra tirar o olho da tela. Não dá pra tirar o olho da quadra. Veio o Cavalo doido. Essa bola veio de graça. E morreu ali mesmo, cara. Foi no Fake News. Ali o Sandri, você vai ver de novo comigo a espetada do Brisa. O Ney deixou pro Biel. O Bel deixou pro Ney. Não foi ninguém. Me casa na areia. E é ponto na tela. Décimo segundo. 12-10. Biel levanta pro Ney. Agulha neles, cara. Agulha neles. Não perdoa. A torcida a cada ponto de Ney. Biel vai à loucura. Veja lá atrás. A galera de pé. A galera de pé. O Biel no saco, né? O Biel no serviço. O Ney deu aquela de tubiada ali, né? Está tudo certo com ele. A Micasa volta de novo lá pra cima do Brisa. Sandri. Bola espetada. Com uma queda de graça. Pega lá que eu quero ver. É difícil enfrentar Brisa e Sandri, né? É difícil enfrentar Brisa e Sandri. Esse é o TAF 39 que tem oferecimento de Nestlé no trem. Se tem qualidade, tem Nestlé. Olha isso aí, hein? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, volta e salva. O Sandri ficou na rede. E a galera chama ele de sabe de quê, Maurício Carvalho? Pipoqueiro. É isso, né? Diferentemente do que eu chamei o índio, né? O índio é o pipoqueiro lá do Carnaval de Salvador, que é a galera da pipoca. Aqui o pipoqueiro pro Sandri é de temor, né? É, mas é o 0-1, né? É o número 1 do ranking. Está vestindo preto. Bom, tem uma coisa que ele não é o Vitor. É pipoqueiro, hein? Pelo contrário, né? Ele adora jogar numa panela de pressão, né? Cresce o futebol aí dele. 14 e 12. 14 e 12. A galera também de Santa Luzinha. Belo Horizonte ligada comigo. Vem com a gente. Carel Tafé 39. É a categoria profissional. São os melhores do mundo. Pra fora. Ele tirou muito bem, né? Só que aí botou 30 centavos de força. Você vai de novo acompanhar comigo no replay, ó. Foi bonito. Tirou da marcação. Não tinha ninguém, mas a bola foi muito fora, né? Muito fora a desperdiça. Mais um ataque aí. O Ney e o Biel. 15 para a Brisa e Sandrei. 12. Ney e o Biel. Aí o Brizar. Está aqui em cima do Ney. Aí o Biel. Bola levantada. Ney. Aí não, cara. Aí não, Maurício Carvalho. Esperou que é o último minuto para botar a força. Só que a danada da rede aparece gigante na frente dele. É, toda a torcida junto aqui. Ele quis bater para baixo, né? Botando muita força. E teve duas chances, né? De estar bem na partida. Lá no início, deixaram avançar. E agora, né? Encostaram no momento decisivo do jogo. Pode ficar ruim agora para ganhar esse jogo. É, vai vendo a dificuldade crescer à sua frente a dupla Ney e Biel. Venta a diagonal longa. Acha muito bem. Faz um esforço danado lá o Sandrei, mas não chega a tempo. Não consegue salvar a Mikasa. Décimo terceiro ponto. A chance que tem agora, Vitor, é balancear esse saco, deixar ele no pé e ir para o bloqueio. É o que tem que fazer. Pronto, falei. Você é enciclopédia, né? Sabe muito. Ligado com a gente também. A galera do Lances na Areia. A Loitauna. Tamo junto, né? Tamo junto. Vem Mikasa. Tem a bola. Espetada. Preciso na defesa ali o Biel. Vai na rede. Acelera. Conta com a fita. Diminui o estrago. Décimo quarto ponto. 14 e 16. Maurício Carvalho que lance. É, não fez a minha estratégia, mas deveria fazer agora, hein? Tenta achar ali o pé dos meninos e vai para o bloqueio. Vai dar certo, hein? Pedido de tempo. Acho que é um bom jogo, né? 16 a 16, 17 a 17. Que vença o melhor. Acho que é o espetáculo. Mas a estratégia seria essa. Alô, professor. Dá-se toque nos meninos aí. Pode ser? Maurício, você conhece um rapaz chamado Aureo Cruz? Claro. Desviz de fora, o Aurinho. Um fenômeno, tá? Gente da melhor qualidade, meu amigo. Ele tá desinformado, né? Por quê? Ele colocou aqui. Ô, povarde. Faltou sua presença aqui no CTJF. Putz gole. Maurinho, o carvalho. O povarde ficou escondido, né? Tava no container. Tava no carro. Alô, a transmissão. Alô, Aurinho. Aurinho, eu vou te falar. Até joga bem ele. Mas fora da quadra, né? Um campeão. Fora um. Pô, você tá doido. Da melhor qualidade. Aureo, meu amigo, meu grande irmão. Tamo junto, Aurinho. Tamo junto e misturado, viu, amigão? Desculpa a brincadeira, mas você é fenômeno. Maurício Carvalho carimbou o povarde a ser embaixo. Maurinho, que tava no Mundial de 2016, assistindo os jogos lá. Assistiu o Titio na final contra o Paraguai. Aquela final que o Titio acabou perdendo. Maurinho, que é um grande apaixonado com o futebol aí também. Boa. Um amigo. Tamo junto, Maurinho. É, meu parceiro. A galera segue firme e forte, né? Ó, o Gustavo Filier. Sabe quem é o Gustavo Filier? Ele manda assim, covarde, pede pro Maurício mandar um salve pra mim. Acho ele lindo. Te dei a fita, Maurício. É, o Gustavo é crônico, né? Ele que a gente ajuda ele constantemente. Vai ficar bem, tá tudo bem. Alô, Chapéu. Nosso produtor. É o cara responsável aqui pelo TAF ter subido de nível, tá? O TAF tá no nível de que tá hoje pela sua produção, pelo seu engajamento, pela sua dedicação e doação. Então, Chapéu, você é um cara muito acima da média, um cara especial, que tem o carinho de todos nós. Final de partida na quadra principal. Vitória de Brice e Sandrei, confirmando aí o favoritismo. Sandrei ali, dando um ok, dando...